Quem passar pela base aérea de Brasília neste fim de semana vai poder conhecer alguns dos equipamentos desenvolvidos pela indústria de defesa nacional, como aviões, armamentos, radares e computadores. Nos estandes da mostra estão expostos o que há de melhor no mercado de defesa nacional. São munições, mísseis, equipamentos de visão noturna, aviões e carros de combate. E um detalhe chama a atenção dos visitantes. Muitos dos produtos criados para a defesa militar do país também têm aplicação no dia a dia da população. É o caso desses filtros de purificadores de ar criados para submarinos, mas que já são utilizados hoje em salas de cirurgias e pesquisas científicas. Um dos destaques da mostra é o VANT, veículo aéreo não tripulado. O equipamento, que tem uma câmera acoplada, pode ser utilizado para monitorar áreas desmatadas, presídios, favelas e grandes eventos. Outro aparelho que também ajuda no monitoramento é o radar M60, que em tempo real é capaz de verificar toda a movimentação aérea num raio de 60 quilômetros e até 5 mil metros de altitude. Para auxiliar os militares que trabalham em situações de calamidade e emergência, outra solução inteligente, o filtro de água portátil, já utilizado pelas forças armadas, transforma a água suja e poluída em própria para o consumo. O combatente coleta água no rio, em qualquer situação de emergência, coleta dois litros e no momento que ele sugar o canudo, já vai sair água potável na ponta, na boca dele, já vai sair água 100% limpa. De acordo com o diretor do Departamento de Produtos de Defesa, a amostra é uma oportunidade de apresentar para potenciais compradores o que o Brasil está produzindo. Hoje nós temos aqui uma pequena amostra, realmente ela é pequena diante do potencial que temos, de todos os produtos que podemos fazer, da capacitação da base industrial de defesa Brasil. Hoje as companhias que atuam no mercado de defesa geram 25 mil empregos diretos e 100 mil indiretos. O objetivo, com a amostra, é que o setor cresça ainda mais. A expectativa da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança é que até 2020 o setor chegue a 48 mil empregos diretos e 190 mil indiretos. Em relação à movimentação financeira do mercado, as previsões também são otimistas, já que a associação espera que a longo prazo os investimentos cheguem a 120 bilhões de dólares. Atualmente o setor movimenta mais de 2 bilhões e 700 mil dólares ao ano, sendo que 1 bilhão de dólares são resultantes de exportações. De acordo com a diretora de planejamento da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, nossos principais compradores são países da África e América Latina. Além disso, o mercado nacional também está desenvolvendo negociações com os Estados Unidos e países dos Emirados Árabes. Nós estamos em negociação com alguns países com a venda do supertucano, nós temos também a venda de monitoramento para fronteiras. São vários produtos que hoje a indústria produz e que a gente já tem uma aceitação bastante grande no mercado internacional. Legenda Adriana Zanotto